O Ventura comentou, né, que teve o lanço lá do fantasma, lá do IML, você viu isso, né? Eu tô falando isso porque ele mandou uma mensagem, que era 13 da manhã no ato, você falou, Di, olha isso! Mano, você vai cagar de medo! Eu falei, o que foi, mano? É um fantasma do IML, é pra Ventura. Eu sou casado. Eu durmo com o Satanás todos os dias, né? O Fantasinha vai me dar medo! Mas o que eu não entendo é porque... Eu não entendo que o segurança, né, se eu não ir assim comendo de lá, tem... Por que que tem segurança no IML, cara? Se eu tô com medo de bombar a carteira dele, né? Pra morrer eu foda-se, deixa lá, cara. Só que aí eu descobri por que que tem, porque parece que teve um tempo aí, uma época que a galera tava roubando os órgãos dos mortos, olha isso. Inclusive, foi até assim que surgiu a Free Boy. Mas a puta trampo ruim, né, você ser segurança no IML? Eu acho que só deve ser pior, sei lá, jogar no Boa Esporte, né? Pra entender onde eu quero chegar. Porque não deve ser fácil você jogar no Boa Esporte e tá na concentração e dividir quartos pro goleiro, Bruno. Ah, não, traz o Fantasma, o extintor, aqui é melhor. Tem o futebol, querendo ou não, é toleragem total. Os caras, vamos comemorar, vamos fazer o churrasco, imagina esse tipo sendo campeão, tá ligado? Aí o Bruno falando, vamos fazer o churrasco, todo mundo hoje à noite lá no meu sítio, os caras ganham, tá ligado? Aí, tio, é barrado ali. Virou essa discussão na internet, Pô, será que tem que, tem que dar a segunda chance, tem que ajudar, mas e a família da vítima, os caralho? Mano, eu acho que não tinha que contratar, tá? Nem pelo que ele fez, porque eu acho ele ruim pra caralho como goleiro, de verdade. Não, certeza vai enterrar o time. Não, não é bom. É ruim, mano. E a Free Boy, né? Vocês viram o que aconteceu? Os caras estavam saindo carne estragada, o frango com papelão, cabeça de porco na linguiça, eu falei, caralho, a Free Boy virou Habibis. Ó, o povo tá cafarim servindo em dobro, tá ligado? É, tem papelão, mano, na carne, os caras estão servindo carne aonde? Na Calunga? Eu achava engraçado, primeiro que eu parei de comer Free Boy, no dia que o Tony Ramos fez a propaganda. Olha, eu parecia escrônomo, eu sempre achava que eu ia achar um cabelo na minha carne, tá ligado? Ah, eu vou comer a cafe, tá aqui, nem me foda, assim. Free Boy, né? Eu começava, era isso, carne é Free Boy. Não, carne é Free Boy. Não. Cocô é Free Boy. Só tem merda no meu agulho. Tudo fudido. Não, engraçado é que, tipo, eu fui na casa do amigo meu, tinha um monte de caixa, assim, de papelão. Eu falei, e aí, mano, se tá de mudança, não? Vou fazer um churrasco, tá ligado? Papelão é Free Boy. E um mendigo na rua do papelão, papelão é Free Boy, cara. Bosta. Esse acontecimento é meio louco essa semana, né, cara? Acho que não teve mais nada pra acontecer, né? Então, foda-se, caber por aqui. Vou comentar umas coisas meio loucas que aconteceram essa semana. Vocês viram os bagulho que rolou? Essa semana foi meio estranha, né? Vocês viram aquela mina lá, a Inês Brasil? Vocês viram o que ela fez? Ela se masturbou no palco, velho. Nossa, todo mundo sabe que ela é meio louca, meio pancada da cabeça, mas ninguém imaginava que ela tivesse buceta. E, aliás, que buceta feia da porra, né? Nunca achei que ia falar essa frase na minha vida, velho. Muito zoada aquela buceta. E olha que eu sou casado, velho. Qualquer coisa, Tita, tá ligado? Que buceta feia da porra. Não, eu vi o vídeo dela e falei, caralho, vou chupar uma rola mesmo. Não vale a pena, não, velho. Uma zoada do caralho. Não, quem viu o vídeo, tá ligado? Você viu que ela enfiou o micro... Enfiou o microfone lá, velho. Olha que bizarro. Mas, engraçado que esse foi o único momento do show que ela não desafinou, tá ligado? A Chavasca canta melhor que ela, velho. Teve o jogo da seleção, né? Até queria aproveitar que eu tô em público pra me redimir, velho. Eu confesso que eu tinha um pouco de ódio do Tite, porque eu sou santista e era do Corinthians, eu ficava puto. Mas, uma salva de palmas pro Tite, que ele é muito foda, de verdade. O Brasil não perde mais, mano. Não perde mais por causa do Tite. Ele tem que dar um abraço à torcida, ele é muito foda. E olha que ele nem convocou o principal jogador dele da época do Corinthians, né? Que era o juiz. Então, quando ele chegar, o Brasil não perde mais, velho. De verdade. Mas, na verdade, o Brasil não perde porque ele tem o Neymar. Desculpa, mas o Neymar joga muito, mano. O cara jogou demais, claro. Viu como ele apanhou no jogo, velho? Todo mundo, os caras se revezavam do Paraguai pra bater nele, velho. Foi foda, o Neymar apanhou mais que a mina do Netinho, velho. Não, parecia que o time do Paraguai, todo mundo era o Felipe Melo, tá ligado? Você ficou um cobre, velho. Aí teve o lance também, pô, esse daqui foi muito legal. O pessoal... Ficaram seis meses na fila do Jesus Cristo. Seis meses pra ver o do maluco acampado na fila. Aí, tipo, um dia antes, chegando perto de ver o show, a fila mudou de lugar. Tô lá pra casa do caralho, velho. Vocês não têm noção, a fila pro show do Antibíbero é muito grande. O início pro fim é muito... A fila dele é tão grande que na metade do caminho tem um grá alto. Só está lá sem parar pra chegar no show, né? Falar uns bagunho que rolou essa semana aí. Vocês viram o cara que desapareceu no Acre, velho? E ninguém acha mais o cara e o Acre. Porque, na verdade, ele nem desapareceu, ele só foi pro Acre. E automaticamente desapareceu com o Acre, assim. Porque o Acre, mano... É tipo ponto G, tá ligado? Você sabe que existe, mas é difícil de encontrar, tá ligado? Mas, sem zoeira, assim, o cara desapareceu, né? Nem tem noção de onde o moleque foi, velho? A polícia mesmo tá achando que ele foi fazer novela na Record, até. O moleque tá tão desaparecido que mudou o nome dele pra Maurício Manieri, velho? Sumiu, velho. Teve o Gordão também lá no Jogo do Corinthians, vocês viram? Cara, é o Madimbu que foi nesse tádio. Gordão, puta, vem pro Acre, velho. Vem pro Acre. Os caras jogando cadeira, o Gordão jogando umas pizzas, tá ligado? O amigo meu falou, olha, você viu o Gordão lá no Jogo do Corinthians? Falei, o Ronaldo voltou? Que da hora. Cara, é só um Gordo brigando, né? Torcida, os caras quebraram tudo, brigaram com a polícia. Os corinthianos olharam e falaram, pô, eles são dos nossos esses aí, né? Tem que voltar mais vezes. Mas foi falsa semana, né? Duas coisas desapareceram essa semana. Foi o moleque no Acre e a noção do Zé Maier. Que maluco babaca, né? Pô, porque quando eu vi, a princípio, achava que tinha dado em cima da mina, mas não foi isso, né? Depois ele até confirmou, a mina falou que ele chegou na mina e pegou na buceta da mina. E falou, ah, sempre quis fazer isso. E ele achava que ia pegar a mina. Olha esse maluco, o maníaco do Projac, tá ligado? Velho tarado do caralho, mano. Não, eu fiquei puto, tá ligado? Porque, mano, eu defendo as minas, tá ligado? Dá vontade de pegar ele no pescoço e falar o seu pau no cu do caralho. Não é assim que se pega a mulher, não, ô, cuzão. A vida não é essa presença de Anitta que você tá achando, não, o pau no cu. Respeita as minas, tá ligado? E pedir permissão pra trocar na mulher. Eu sei disso porque eu sou casado. Eu quero enganar, eu não peço permissão, eu imploro, meu irmão. Até Lúcio Olavo se precisar. Se quiser... Se quiser me... Se quiser me... Se quiser me retardar, né? Vacilou muito. Então ele falou, ah, e depois ele deu desculpa, né? Pediu desculpa, eu falei, não. Que eu agi dessa maneira devido a minha criação. Falei, cara, você foi criado pelo Catra, mano? O Alexandre Frota, viu? Eu falei, exagerou, pegou pesado, né? Eu queria comentar algumas notícias da semana. Na verdade, eu ia fazer até umas piadas sobre a PAP, sobre o BBB. Mas eu não escrevi nenhuma piada, porque... Porque não deu tempo. Juro, é que eu fiquei vendo o jogo do Palmeiras. Já acabou faz cinco minutos, pô. Jogo demorado do caralho, mano. Não, mano, sem clubismo, sem clubismo. Eu sou cientista, mas vamos falar a verdade. Foi um puta jogão, sem clubismo, mano. Foi um puta jogo da hora. Acho que foi... Sem semeira mesmo, foi o melhor jogo do ano, pô. 90 minutos de emoção. Fora o primeiro e o segundo tempo ainda, pô. O ingresso do jogo tá escrito pernoite. Demorou pra caralho. Não, eu tava vendo o jogo, tava tendo a impressão que tava vendo quem chega lá do Faustão, tá ligado? Porque a cada ataque do Palmeiras, o juiz dava mais 30 segundos, tá ligado? Eu falei, tenta aí. Engraçado, quando finalmente acabou o jogo, né? E foi pra cabine da Globo, o Kéber Machado tava com a colheira, tá ligado? Parece o William Wack, mano. Não, pro Kéber Machado eu consegui ficar acordado pra transmitir o jogo, ele teve que cheirar a cocaína do Casagrande. Mas eu sei porque os caras enrolam, assim, pro jogo do Palmeiras, porque muita gente não tá ligada, mas o jogo do Palmeiras tem sempre um grande finale, que é o quê? As entrevistas do Felipe Melo. Você não viu pesquisa, esse cara é um gênio, né? Não, aquele todo puto, quando acabou o jogo, não, o juiz tava foda, meio prejudicando a gente, mas o time foi ousado. E foi essa ousadura que a gente ganhou um ganho. Essa ousadura. Ele falou isso na TV ao vivo. A Carla Pérez, viu, falou, meu, que vergonha. Essa ousadura. Esse Felipe Melo. Nem vai, o Thiaguinho viu, já cantou, ousadura e alegrua. Mas, mano, é muito boa as entrevistas dele, ele falou que um cara, tipo, acusou ele de racismo, ele tava acusando o cara de a gente ser racista, chamou ele de macaco, caralho. Aí, o que ele falou na entrevista? É, mas ele falou isso porque, com certeza, a mulher desse cara já traiu ele com um negão. Ele falou isso na TV, cara. É muito bom o Felipe Melo. Aí, eu fui pesquisar em uma escola, juro, não é piada, juro. É verdade essa história, mano. Juro, a mina do cara traiu ele com um negão, velho. A mina engravidou do negão. Ela deu a luz pro filho do negão e o jogo ainda tava rolando. Vamos falar do BBB, né? Você tava acompanhando o BBB? Tava assistindo? Alguém assiste o Big Brother? Ninguém assiste. Ó, uma pessoa, saiu do armário ali. Uma pessoa. Tem setecentas aqui hoje. No último paredão, setenta milhões ligaram. Tem alguém mentindo aí, na boa. As pessoas têm vergonha, né? Porque o BBB era um programa de pobre. Prova disso é o Big Fome, que não faz ligação, só recebe. Aí ia dar esse toque aí, que o pessoal fala, não assiste o Big Brother, mas você sai do país, você vai ver o Big Brother. Tá em todo lugar, na Alemanha, Estados Unidos. Pra quem não sabe, já teve Big Brother na África. Lá teve a prova da comida. Tá tendo até hoje, a resistência. Aí teve essa mina aí, que ganhou, né? A Emily, né? Que eu não assisto, eu não mando. Juro, eu não sei, eu só sei. Eu só vi as notícias. Que a Emily tava puta com o Marcos, né? Que parece que o Marcos, ele não queria gozar na boca dela. Dizem que vocês não assistem o programa, né? Mas entenderam essa piada, suscuzão. Pessoal são louca, né? Com o Big Brother. Teve um cara, eu vi essa notícia aqui, teve um cara que ele gastou 1.200 reais em ligações pra votar pra essa mina ganhar o programa. 1.200, né? Olha que imbecil, velho. 1.200 reais. Podia fazer tanta coisa, tipo, comprar um ovo de páscoa, né? E você sabe que o ovo de páscoa tá caro quando o Outback tá vendendo. O Outback é muito caro. E o ovo, pra quem não sabe, o ovo de páscoa da Outback, quando se abre a surpresa, sai dois garçom cantando parabéns, aí. É só o que eles fazem, né? O Habibes viu, não ficou pra trás. Não, começou a vender suflera agora, o bagulho vai pra frente. Suflera em dobro. A piada não foi muito boa, mas era o que eu tinha pra agora. Enfim, eu queria comentar uns bagulho que aconteceu essa semana aí, né, Carlos? Teria que até falar um pouco sobre futebol, que eu vi que o mercado da bola tá meio agitado. Não sei se vocês viram que o goleiro Bruno trocou o Boa Esporte por Bangu. Bangu 2, né? Voltou. Voltou pra prisão, né, cara? Porra, o goleiro Bruno. Porque agora é dia 1, agora, segunda-feira é dia do trabalho. Eu fiquei pensando nos caras que trampavam com o Bruno lá no time, né? Pensa a treta, cara. Jogar no mesmo time do Bruno. Dividir concentração quarto com o goleiro Bruno. Imagina, o futebol, que o futebol é zoeira, né, mano? O time ganha jogos, os caras vão pra curtir, fazer festa. Imagina, o time ganhava um jogo, Bruno. Gente, hoje é a noite, churrascão, lá no meu sítio. Vamos ser rebaixados mesmo, hein? Foda-se. Não vale a pena ganhar, não, caralho. Eu cheguei a ver um jogo desse time, teve uma hora que o time tomou uma pressão lá e o Bruno tava puto lá reclamando das águas, soltando os cachorros mesmo, assim. Aí. Difícil. O leiro Bruno, né? Teve até um amigo meu, falou, é, se fudeu, bem feito pra ele. Voltou pro lugar de onde ele nunca devia ter saído. Naquele lugar cheio de bandido, cheio de marginal. Falei, caralho, ele foi pro Corinthians. Que legal. Cara, caralho. Não entrem nessa. Não entrem nessa. Não caiam nessa. Não caiam nessa. Nós somos brother aqui, cara. Não entra nessa de futebol, é besteira, cara. Enfim. Goleiro Bruno. Cala a boca. Enfim. Bruno foi preso, cara. Pensando no goleiro reserva do Boa Esporte. Porque eu vi o último jogo lá do time, o time perdeu, tomou dois gols. Imagina o goleiro reserva pensando, caralho, o cara tomou dois gols e foi preso. Ah, vou ser centroavante agora, o caralho. Teve essa greve, né, todo mundo falando. Vocês colaram na greve, não? Cagaram pra greve, né, mano? Pau no cu do trabalhador brasileiro. Não estudou, foda-se. Vocês pensam isso? Não eu. Até um amigo falou, e aí, você vai colar na greve? Eu falei, ô, mano, porra. Sou comediante, cara. Minha vida é uma eterna greve, tá ligado? Eu tô suave aqui, tá ligado? E eu vi hoje, né, na TV, falaram assim, teve maior confusão, treta, os caras saindo na mão. Falei, caralho, começou o jogo do Palmeiras, olha aí, hein? Vocês viram lá, mano, o Palmeiras e o Penharol quebrou o pau, velho. Eu achei engraçado depois da entrevista, o Eduardo Batista, né, o técnico do Palmeiras, descascando a imprensa, falando um monte. Eu acho uma puta injustiça com esse cara. Eu sou santíssimo, mas eu queria falar aos palmeirenses, para de pegar no pé do técnico de vocês, que, porra, claramente o time evoluiu pra caralho, velho. É só ver esse último jogo contra o Penharol, só precisou de 90 minutos dessa vez pra ganhar. Tá melhorando o bagulho, da outra vez ficou três dias jogando, cara. Se os caras não aguentavam a lutar, tava cansado do outro jogo, velho. Que engraçado o Felipe Melo, né? O Felipe Melo é muito louco, né, cara. Vocês viram o que aconteceu na luta do Felipe Melo? O cara veio pra cima e o cara falou, será que eu dou no Felipe Melo? E o Felipe Melo só aqui. Pitibu, né, tá ligado? Só aqui. Aí eu acho que meio que bateu na cabeça dele aquela brincadeira, manda do Fusca Azul. Fusca Azul! E saiba aqui, tá ligado? Aí nessa hora os caras foram pra cima, nossa, o Pitibu virou o Leste ali. Ele deu uma ramelada, desculpa falar. Normal, né, cara? Pô, ousadura virou corredura mesmo. Vamos fugir, foda-se. Achei engraçado, cara, isso aí do jogo. Aí eu fiquei pensando, imaginando, se fosse o jogo do São Paulo, tá ligado? Dá aquela confusão. Imagina os caras do Penharol indo pra cima, o Rodrigo Caio, não, gente, que é isso, pega a bola, pô. Que é fair play, cara, baixa a calça aí. Vamos. Que é tricolor, caralho, porra. Mas, enfim, aí eu queria comentar agora algumas notícias que rolaram essa semana aí. Acabou o WhatsApp, né? Saiu do ar a porra do WhatsApp. Que triste, hein, mano? Porra, eu fiquei puto que o WhatsApp saiu do ar, velho. Porque eu sou casado, né? Tive que ficar trocando ideia com a minha mina, mano. Tomar no cu. Não, eu tinha silenciado ela lá em casa por uma semana já, tá? Tive que desbloquear a mina, trocar ideia, cara. Uma bosta você ser casado e não ter WhatsApp. Você tem que ver a teta da sua mulher, mano. É o que resta. A merda do WhatsApp que saiu do ar, né, cara? Porra. Eu vou falar, confesso pra vocês que eu sou viciado pra caralho, sabe? Sentir uma falta do WhatsApp. Eu senti muito... Não, vocês têm uma ideia? Eu senti saudade do grupo da família, assim. Vocês têm no... Não, eu liguei pra minha mãe e falei, ô mãe, será que eu não rolo a senhora a mandar as imagens de Jesus por e-mail aí, não, mano? Tá fazendo uma falta na minha vida, sabe? Aí ela mandou, aí veio com a rola do negão, da piroca. Gostou do mundo da rola, não? E é fora esse bagulho ter saído do ar, que ele ficou meia hora e voltou, né? Tipo, ele caiu e voltou. Não parece que o WhatsApp contratou o advogado do Fluminense, tá? Falou, vamos dar um jeito nessa porra. O que complica muito, não sei se vocês estão ligados, meu amigo. Eu tenho um amigo aí que chama Thiago Ventura. Pô, ele virou amigo do Neymar. E ele tá trocando ideia com o Neymar no WhatsApp. Aí o WhatsApp saiu do ar. Não é muita zica na vida da pessoa? Mano, o cara tá conversando com o Neymar, mano. O bagulho sai do ar. Aí ele me ligou, desesperou, falou, Di, o Ney parou de me responder. Falei, ah, bem-vindo ao meu mundo aí, cara. Só agora você quer conversar comigo, né? Vai tomar no cu, fala com o Neymar agora. Não é seu amiguinho aí, cara? Falei, não, será que ele tá budo comigo? Eu falei, Thiago, o que que você falou? A última coisa que você falou, não, a gente tava trocando uma ideia. Aí ele tava indo pro treino, ele ia voltar. Só que mandei uma mensagem pra saber se ele chegou bem em casa. Eu falei, o Thiago Marquezine. Eu acho que ele tá sufocando o Neymar, tá ligado, né? O Neymar precisa de um espaço aí, cara. Thiago não fica mandando essas mensagens, cara. Por isso que ele responde rápido, né? O WhatsApp caiu, né? Que triste, né? Minha mãe ligou, desesperada, falou, Di, o Zap saiu fora do ar. Eu tô sem Zap. Eu falei, então pede truco e foda-se. Essa piada aí foi boa pra caralho. Outra coisa que aconteceu essa semana aí que eu vi também é que a Dilma tá namorando, né? Olha isso aí. Minha mina que veio contar, falou, Di, por que você não fala da Dilma que ela começou a namorar? Eu falei, caralho, que legal. E quem é a mina? Zueira, o maluco é bonito, cara. Juro, eu vi a foto, o maluco é bonitão. Nossa, na hora que a Dilma viu, já ficou de pau duro, tá? Já falou... É esse cara que eu quero, mãe, irmão. E ele é americano, velho. Ele é um americano, a Dilma tá pegando um americano. Olha isso. Isso é a prova de que o americano adora um bacon, né, irmão? E um americano acordando do lado da Dilma no outro dia, fala, puta que eu paro e comi o Homer. E esse maluco vem da Dilma pelada a primeira vez, né? Falou, caralho, mano, vou pedir um impeachment nessa porra. Começou a bater panela. Não, não posso isso aqui. E o maluco liga pro Trump e fala, constrói um muro no meu quarto, mano. É mexicano essa porra. Tira, velho. A Dilma, né? Que da hora, a Dilma. Fico imaginando ela contando pras amigas, né, ligado? Fala, amigas. Tem um comunicado pra fazer aqui. Tô namorando. As amigas dela, ah, Dilma. Pra cima da gente, Dilmão. A gente te conhece, pô. Nem quer nem enganar. A gente tá escrito Brasil na nossa testa, tá? Acho que eu sou trouxa de cair. Pensando neles discutindo relação. Imagina a Dilma falando, mano, a gente precisa conversar. Tô achando que essa quantidade de sexo por semana não tá legal. Não temos uma meta. Mas a gente precisa atingir essa meta. Pra depois dobrar a meta. Aí depois eles tocam os ventos mesmo na minha chana e os caralho. Pra depois saudar a mandioca, que é o que o Brasil precisa. Ah, e foi golpe também. Já vou avisando que foi golpe. O cara não entendendo porra nenhuma. E nem é porque ele é americano, porque ninguém entende o que o Dilma fala. Mas eles não assumiram, né? Eu vi que eles não assumiram o namoro. Lógico que não, cara. Imagina o cara ter que assumir que tá pegando a Dilma. Falei, não, mano. Só estamos conhecendo aí. Tava tomando umas no Villa Country. Ela passou. Falei, ah, vou encarar e foda-se aí. Ah, a Dilma, né, mano? Porra, a Dilma tá namorando, cara. É a prova que todo mundo pode, né? Você aí, gordinha, que tá encalhada no Tinder, não desista, mano. Ah, a Dilma conseguiu. Eu não lembro mais a última piada que eu tinha da Dilma. Eu vou ler, porque a piada é muito boa. Aí eu vou finalizar nessa piada, porque essa piada é muito foda. É a melhor piada que eu escrevi, eu esqueci, cara. Acredito que eu escrevi hoje as piadas. Vou morrer aqui. Não, já fiz todas mesmo. Desculpa, mano, foi mal. Achei que era uma coisa boa. Tem que falar aí, né, do depoimento. Pô, primeiro eu queria falar, pô, cinco horas de depoimento, né? Caralho, cinco horas. O Eduardo Suplicy viu, falou, nossa, tá demorando. Não, podia ser mais rápido isso aí, que é isso. Mano, cinco horas, mano, cinco. Tinha um momento que eu tava vendo e não sabia se era o depoimento do Lula ou o jogo do Palmeiras. Não tinha fim, aquela porra. Muita demora. Vou ler que eu esqueci o resto. Ai, caralho. Vai ter saído na primeira já do Eduardo Suplicy. Não, porque o Lula é um cuzão, né, mano? Ele não sabe de nada, não viu nada, não entende nada. O Moro fazendo as perguntas e o Lula lá, dando uma de João sem dedo, tá ligado? Não sabia porra nenhuma. Mas aí eu vi, ninguém sabe de quem é o triplex, mano. O triplex de um milhão e oitocentos no Guarujá. Falei, mano, dá pra mim que eu assumo essa porra aí, velho. Mano, com a grana que eu tenho, não consigo comprar um bangalô na Praia Grande, tá ligado? Foi no Guarujá o bagulho. Tá certo que um milhão e oitocentos pro Lula é dinheiro de pinga, né? Porque... Porque o Lula é bêbado mesmo, né? O Lula é tão pingusto que quando ele acorda, ele faz gargarejo com o Ipioca, tá ligado? Ele chamava a dona Marisa de meu velho barreiro, tá ligado? Romântico. Ela morreu, né? Vocês tão aplaudindo, ela morreu, vocês aqui, pra tá escrota da porra. Caralho. Falava do nazismo, a galera aplaude também. Aquela estreia da porra. Por que eu tô falando isso? Eu acho que não vai pro vídeo, mas eu vou fazer essa piada mesmo e foda-se. Porque eu fiz uma piada no outro show, eu esqueci que ela tinha morrido. Aí eu fiz a piada, meu amigo Afonso Padilha, até na plateia, só olha pra nós com o Afonso Padilha, ele tá assim, puta, eu fomei de antifoda. Aí o Afonso falou, Di, eu acho que essa piada não entrou muito porque ela morreu. Aí eu queria fazer essa piada, viu, o que vocês acham aí? O Lula falou, esse triplex não é meu porque a Marisa não gosta de praia. Eu falei, claro que não gosta. Porque eu também, mano, eu odiaria praia se eu fosse mulher e tivesse um corpo de um risole. Só que eu esqueci que ela tinha morrido. Aí a plateia ficou meio estranha, eu falei, eita... E na minha cabeça a piada era boa, até. E o Afonso aqui do lado falou... Juro, eu juro que eu achava que ela tinha o corpo de um salgado, eu juro. Olhava, ela dá vontade de jogar um ketchup em cima, assim. Era só isso que eu tinha pra falar. Ah, o risole era de presunto. Nem queria comentar sobre isso, mas preciso comentar porque o país inteiro tá falando, né, puta, tá um absurdo. Surpreendeu alguns, outros nem tanto, mas... Nem queria falar isso, mas eu achei o puta... Porra, que bosta do caralho, né? Como é que pode, mano, o Thaís Araújo não comer abóbora? Vocês viram esse bagulho, mano? Vocês viram, né? Ela chegou no programa da Ana Maria Braga, a mulher, com toda a humildade dela, ela fez um rango. Ofereceu aqui meu rango. Ela falou, não, não vou comer, não. Essa Thaís Araújo vai na minha casa, ela toma um pau da minha mãe, velho. Ela fala, vai, eu boyzona do caralho, tomar no seu cu, que a gente passou no fome na África, caralho. Arrombado. Foda isso, mano. Não, o que ela falou, a Ana Maria Braga, né, até falou, mano, mas por que você não avisou que você não come abóbora? Porque a produção sempre pergunta que as pessoas gostam de comer ou não. Ela fala, que eu não imaginava que ia comer abóbora às nove da manhã. Mas ela vacilou, ó, Thaís Araújo. Porque a partir do momento que você vai na casa da bruxa, tem que esperar uma abóbora, não tem como. Thaís Araújo, né? Se a Thaís Araújo fosse uma princesa, a meia-noite ela ia embora de Uber, né? Cara, eu não quis comer a comida da Ana Maria Braga. A abóbora. Mas dá pra entender um pouco a Thaís Araújo também, né? Dá pra entender que a gente come uns bagulhos obrigados. A gente não quer comer. Você diz porque eu sou casado. Às vezes eu preciso comer minha vizinha. Mentira, cara. Mas, enfim, ela não queria comer abóbora, cara. Porra. Mas eu tenho que entender o lado da Thaís Araújo. Isso que eu queria falar. A gente tem que analisar os dois lados. Porque não deve ser fácil você ter apetite sentado numa mesa que na sua frente tá uma mina que parece o Supla. Não dá a impressão que a Ana Maria Braga fala Acorda, menina! Come on, papito! Come a bárbara aí! Teve a política, né? Não queria falar, mas tem que falar. Esse A.S. o Neves, né? Nunca me cheirou bem esse cara. Sem partido mesmo. Acho que é tudo uns filhos da puta. Pau no cu. Eu queria de verdade que Dilma, Lula, Aécio, Temer vá tudo tomar no cu deles. Manda de bandido do caralho. Vá se fuder, mano. Só rouba a gente, caralho. Tô puto. É muito roubo. Pô, o Maluf viu e falou Gente, tão exagerando o caralho. Diminui, porra. Muito roubo, mano. Mais um impeachment vai rolar aí, né? Vai rolar. E onde devia rolar impeachment não rola que é no meu casamento. Aquela porra. Onde a minha delação premiada da minha mina pra eu ser um livro? Aliás, esse bagulho de delação premiada eu não manjo de política. Não tem porra nenhuma de política. Quando eu vi o bagulho era uma delação premiada achava que era um programa do Silvio Santos. Mas, ô, vem pra cá. Vem pra cá. Essa imitação do Silvio Santos aí. Boa pra caralho. Melhor imitação da história do Silvio Santos. Merda de mim. Você tá rindo, né, gordão, cuzão? Vem imitar aqui, viado. Desculpa aí por essa imitação. Não vá cedo. Enfim, vai rolar outro impeachment. Um monte de bosta acontecendo delação premiada. E até hoje o Lula não conseguiu falar triplex. Acho que se o Lula entrar na farmácia e falar triplex, o cara vai falar dorflex? Teve um outro bagulho que aconteceu também. Vocês viram aí que nem tudo foi tristeza, né, no Brasil. Vocês viram que essa semana... hoje, né, essa é a notícia que a MC Melody se aposentou. Com 10 anos. Com 10 anos se aposentou. Meu pai tem 800, não conseguiu até hoje. Se aposentou a MC Melody. Se fudeu porque não vai conseguir sacar o FGTS, mas se aposentou a MC Melody. Com 10 anos se aposentou, cara. A carreira dela foi muito curta. Ela tinha que aprender a ter a carreira maior com a Aécio. A Aécio tem essa carreira longa pra caralho. Eu vi, até falaram essa semana, falaram que a Aécio pode ser preso, vai em cana, o Lula, cana, aceita um gole aí. Eu tô bêbado também, do caralho. O Lula é tão pingusto que se ele assoprar o bafômetro, o aparelho gorfa. Eu tenho piada, eu só vou ofendendo esse cara. Eu tô puto pra caralho. Aí a Melody se aposentou, com 10 anos. Pra se aposentar no Brasil precisa ter 65 anos. E ela com 10 anos se aposentou. Ela é tipo o Benjamin Button da aposentadoria. O FGTS é o fundo de garantia pra quem trabalha, do trabalhador. A mina é MC, caralho. Funk é trabalho agora? Então o comediante é também. Eu queria fazer uma piada agora no final, falando da MC Melody, uma piada muito foda. Mas eu não tenho essa piada. Então boa noite, muito obrigado. Vamos falar aí do Trump, né? O mais engraçado dessa visita do Trump pro Papa lá pra mim foi... Vocês viram a foto, meu? Chegaram a ver a foto do Papa Tristão. E o Trump sorridente aqui, tá ligado? Felizão, parecia que tinha acabado de matar um mexicano, tá ligado? Eu tava aqui... Que legal. Minha vida é muito boa. Eu sou um psicopata. Laranja. Pareço uma suquita, mas minha vida é boa. Eu sou presidente dos Estados Unidos, tô vendo o Papa. E o Papa aqui... Já construiu um muro no Vaticano. Não parecia muito aquelas visitas indesejadas, tá ligado? Quando o Trump chegou, o Papa botou uma vassoura atrás da porta. Piada é pra quem é pobre, no Renascença não vai rolar, né? O Renascença não ia funcionar essa. Muita gente rica. Vassoura é um bagulho que limpa as coisas. Sabe aquela moça que vocês pagam? Então ela usa isso também. Vamos falar de coisas que vocês entendem. É Cracolândia. Cracolândia é da hora. Pô, até queria falar... Engraçado, né? O tema de hoje ser Cracolândia. Quer dizer, o Dória fudeu tanto, acabou tanto com a Cracolândia que o Fábio, o Rabinho e o Nando nem vieram, você viu? Acabou a Cracolândia, né? Não, porque os caras falaram Pô, o Dória tá errado de fazer isso. Pô, quem nunca errou que atire a primeira pedra, né? Achei engraçado. Deu um pouco de dó, tá ligado? Porque a polícia vem com arma, cacetete, os caras solam com uma pedra, mano. E fumada ainda, não tinha muito o que fazer. Essa piada eu acho que... Foi boa, mas é isso, né, mano? Primeira vez, na verdade, teve uma semana de notícia falando da Cracolândia, todos os programas de jornal. Pô, a primeira vez que eu vejo falar da Cracolândia e não aparece uma foto do Rafael Willian. O Rafael Willian... Então, vamos lá, o Fábio Guereck me deu essa piada. Eu falo, faz que vai funcionar, mas não funcionou, Guereck. Eu tenho uma ideia do Guereck, não. Não, mas eu vejo que muita gente reclama, né, que fala que a Cracolândia existe porque as pessoas não legalizam a droga. A partir do momento que a justiça legalizar a droga, vai acabar a Cracolândia. Imagina se legaliza o crack? Imagina você comprando o crack no iFood? As formas de pagamento, débito, crédito ou geladeira? Geladeira é um bagulho que as pessoas guardam a comida. Olha lá, vocês não sabem o que é geladeira. O Paris 6 já vem pronta, né, a comida? Achei que tinha mais piada, mas tá acabando. Esperava muito nessa da geladeira. Vamos ver se sai mais uma. É, então, sabia como é que... O Roberto Carlos perdeu a perna. Como é que vocês acharam? Foi na carapela, não. Isso é só pra quem veio no show. Chupa a internet. Paga ingresso pra saber dessa piada. Aí eu queria falar uns bagulho que rolou essa semana aí, que essa semana foi meio tensa, vocês viram, mano? Sempre é tensa. Sempre começa falando isso. Vou mudar o caso. Semana foi esquisita, né? Não sei se vocês viram que a Tammy Gretchen estreou uma peça, vocês viram? Que ela tirou a camiseta nessa peça. Durma com essa imagem aí. Eu fiquei meio triste, mano, quando eu vi a Tammy sem camiseta, porque eu percebi que eu tô com uma teta maior que ela. Não, porque ela virou um tiozão, assim, um brotherzão mesmo, assim. Um tiozão que ela tá com uns pelinhos, assim, no peito, tá ligado? Uma pança, barba, cabelo loiro. Aparecendo o Krigor, sabe? Chega lá, entra na peça e fala, eu não tenho culpa disso, tá ligado? Igualzinho o Krigor, depois procura. Tammy Gretchen tirou a camisa, mas ela tirou a camisa porque na peça ela faz um surfista. Ela tá com um corpo de surfista. Aí eu fiquei pensando, a Tammy tirou a camisa e eu tô com um corpo de surfista. Se eu tirar a minha, eu fico com o corpo da Gretchen. É uma merda, né? Mas eu fiquei pensando, imagina se a Tammy fosse surfista de verdade, tá ligado? Imagina, ou o Tammy, eu não sei como fala agora. Esse maluco aí virou surfista. Imagina, sei lá, ele saindo da praia, tipo, tá sangrando a perna dele. Os caras, o que aconteceu, surfista? Deu um tubarão, te mordeu, e falou, não, é que eu tô menstruado. Aí eu fiquei pensando, eu ia dizer, puta nome bom de vilão da Marvel, né? Tipo, quarteto fantástico quando surfista menstruado. Vai ser bom. Aí teve mais uma coisa que rolou, vocês viram o Bruno, né? Do Bruno e Mahoney, vocês viram o que aconteceu? Chapo, vocês viram esse cara? Ficou mamadaço no jogo, começou a passar a mão na bunda do Mahoney. Não, bateu a brisa, ele virou um Zé Maier, assim, entendeu? Chegava na piroca, essas bolas aí, Mahoney. Ficou loucão, cara. Não aguentou beber, quer dizer, quem nasceu pra ser Bruno e Mahoney nunca vai ser Zeca Pagodinho, né? Aí ele falou, cara, o Mahoney bebeu, o Bruno e o Mahoney, eu sempre confundo, não sei o que. Porque o Mahoney, né, que é o outro que não bebeu, o Mahoney é aquela estátua que tá com o violão, mano. Acho que por isso que ele bebeu, ele falou, 20 anos só eu cantando nessa porra, tomando um c... Faz merda nenhuma, cara. Dá vodka, dá whisky aqui, mano. E o Mahoney é aquele. Parece uma avó o Mahoney, mano. Tem a impressão que ele vai estar fazendo um bolinho de chuva lá, tá? E o Bruno bebendo, ele falou, não preciso beber pra esquecer, ser maluco. E é por isso, acho que. Tem que ficar bêbado, não é, pra conseguir ouvir o Bruno e o Mahoney, não tem como, né, velho? Não, o Bruno ficou tão bêbado que o Lula viu, falou, pô, exagerou, cara. Quer dizer? Precisava tanto acompanhar. Essa imitação do Lula, hein? Teve uma outra coisa que rolou, que eu achei muito engraçada. Da hora, foi o quê? O Denilson, vocês viram? O Belo, o Belo postou uma foto com o Tiaguinho, aí o Denilson, lembra o Denilson, o show de Lula no São Paulo? O Denilson, ele comentou nessa foto, falou, é, ficar postando foto aí, mas não paga o que deve pros outros. E o Belo ficou puto. E processou o Denilson. pediu 500 paus de indenização, 500 mil, porque ele fez um comentário, aí eu fui pesquisar qual foi a treta e tal, parece que o Denilson investiu no sueto. A história é toda errada, parece que é quase 5 milhões que o Belo deve pra ele da época do sueto. Aí o Belo ficou puto, falou, agora você vai ter que pagar 500 paus, o Denilson falou, toma meu pau, 500, mas você paga o que você me deve, hein, cara. Caralho, ele investiu quase 5 milhões no sueto. Pois é o Belo ficar gastando dinheiro por droga, né. Não tem que pagar o Belo, não. O cara fala, não, mas pedir 500 mil é muita coisa, é muita grana, né. Não precisa de tudo isso. Lógico que precisam. Já viram a mina do Belo? É uns 500 mil por semana de anabolizante, não tem nada. A mina parece uma captiva, mano. ela era do Tchacabomba, agora ela é do Tchacabomba, na grande da porra. É muito lindo. E eu tava vendo isso aí, fui pesquisando, sabendo o que aconteceu, e é muito louco, né, como a internet tá, né. Tá ligado que hoje todo tipo de casal tem um apelidinho romântico, né, tipo, sei lá, o Brad Pitt e a Angelina Jolie é o Brangelina, né. Eu fui descobrir que o Belo e a Graciane também tem um apelidinho. Olha que bosta. Eles são conhecidos como o casal da guerra. Sabiam? Casal da guerra. Porque a Graciane é a bomba e o Belo é o canhão. Começar aí falando, né, da Sônia Abrão, que quis acabar com a carreira do Arlindo Cruz, mas todo mundo sabe que a carreira dele não tem fim. Ele não morreu, cara. Só tá em coma. Porque é muito melhor estar em coma do que do lado da Regina Caseta, né. Aliás, acho que é por isso que ele não acorda. Ele abre o olho e dá de cara e fala, não, não, não. É melhor ficar aqui suado. Ai, ai. Como é difícil fazer isso aqui. Sônia Abrão, ela acha engraçado ela falar de morte, porque uma coisa que morreu há muito tempo, a Anas nunca falou que é o olho dela. Já viu? Ela fala assim... Parece o Cerveró com teta, tá ligado? Parece o olho caidão, parece um sniper. Vai atirar, essa porra. Olho caído, velho. Tinha mais uma aqui, tô tentando lembrar. não tinha, olha só. Vamos falar do lance da tatuagem. Primeiro eu queria falar, mano, eu fiquei revoltado, não sei que é show de humor, é piada, mas eu não queria falar sério. Mano, essa é a prova de que a educação no Brasil tá um lixo, uma porcaria, a puta de um absurdo, como é que pode? Aquela letra toda torta lá, mano. O Chico Xavier tatuou o maluco. parecia um batimento cardíaco o ladrão na testa do maluco. Cara, foda, né? E esse cara já roubou, né? Esse cara já foi preso por roubo que fez a tatuagem. Olha que bosta. E tá chamando o outro de ladrão. É a mesma coisa que o Lula... É, chamar de ladrão também, enfim. Muda, não. Mas o Lula não ia conseguir escrever ladrão. É um absurdo, né, mano? O cara tá com a tatuagem na testa agora. Ladrão e vacilão. Mas é melhor que aquelas velhas que tatuam a borboleta na teta, né? Muito mais ridículo. Não, é o que eu fiquei pensando. O maluco foi roubar uma bike e fizeram aquela tatuagem nele. Eu falei, o que será que o Mike Tyson foi roubar, mano? Pesquisa no Google Mike Tyson. Vocês vão ver uma foto foda. Precisa ter referência nessa piada. Vamos descer o telão com a foto agora do Mike Tyson. É uma piada muito boa. Quem tá em casa tá rindo pra caralho. Eu parei que eu tô lendo. Não, que eu vi um bagulho que falaram pra caralho, assim. Muita gente ficou falando, né, que é um pouco absurdo ter feito isso com o moleque, né? Imagina se todos os seus erros fossem tatuados na testa. Na minha tá escrito casamento. A semana começou meio estranho, né? Meio difícil aí. Vocês viram o que aconteceu com aquela dupla do sertaneiro? Aquelas mina lá, Simone e Simária. Vocês viram isso, mano? O cara invadiu o palco e derrubou a... a Simária, né? Pra quem também não sabe quem é que é igual eu, confunde. A Simone é a gordona. Fica mais fácil pra todo mundo. Inclusive, vocês viram que o maluco subiu no palco e derrubou ela, a irmã dela. Aí, eu contei isso pra minha mina, né? Você viu que eu aconselo lá com a Simone e a Simária, minha mina? Eu falo, nossa, mas quem que o cara subiu pra agarrar? Não tá claro, velho? Acho até por isso que a Simone bateu, né? Nem pra proteger a irmã. Falando, ninguém me abraça nessa porra. Eu vou matar o próximo. Vamos mudar o nome pra... De Nancy e Simara. Deu um socão, né? Mas puta maluco babaca, eu acho que ele mereceu, meu irmão, pai. Tá trouxe, o maluco sobe no palco e vai vir a privacidade, o espaço das minas tão trampando, tá ligado? Puta maluco escroto. Pô, o Dudu Camargo, viu? Falou, nossa, que babaca. Pra quem não sabe, o Dudu Camargo é aquele retardado que quer pegar a Maísa. Aí, ele não conseguiu no outro dia, ele foi lá e beijou a Sônia Abrão. Olha a carreira desse cara. Olha que bosta. É uma coisa que o cara que vai pro Villacalta e não dá certo no outro dia, ele vai lá no brilho da lua, tá ligado? Pega as minas. Só quem vai no brilho da lua sabe. Mas, enfim. Mas eu achei que elas pegaram é leve com esse maluco. Puta cuzão atrapalhando o trampo dela. De verdade. Eu acho que a semana devia ter só o batido, não. Devia ter, mano, subido em cima do cara, tá ligado? Tá mesmo. Filha da puta, né, cara? Teve outra coisa que rolou foi a Cláudia Leite, né? Vocês viram que ela postou que vai tirar o leite do nome porque ela achava que Cláudia impõe mais respeito, é mais bacana. Acho que Cláudia até queria falar isso, Cláudia Leite. Eu acho que o único jeito do seu nome ficar bacana é se você mudar o seu nome pra Cláudia Sangalo. Aí, ó. Vai ser foda. Quando eu vi a notícia, falei, pô, já achava a Cláudia sem sal, agora é sem leite. Cláudia é tão sem graça, devia chamar a Cláudia Leite desnatado. Desculpa. Mas isso foi tudo uma ação de marketing, né? Porque aí, no outro dia, ela postou, revelou que foi, ela não tirou o leite de uma ação de marketing que ela tá fazendo uma campanha pras pessoas que sofrem de intolerância à lactose. E ela pensou, vou tirar o leite. E vocês acharam minha última piada uma bosta. Quem tá fazendo marketing dessa mina, cara? Porque não tem nada a ver, né, ser a ação de marketing de intolerância à lactose. Foi assim, a preta Gil tem que tirar o preta, só chamar Gil, né? Os caras que sofrem de racismo aí, vamos ajudar. O Maurício matar, tirar o matar, né? Os assassinos, a vida não é assim. Tipo, a Graciana e Barbosa, tirar o Graciana e deixar só Barbosa. Não é nem a ação de marketing, ela parece mais com Barbosa, né? Vamos lá, né? Lula e o macaco do latino. Eu tava pensando, achei as duas notícias parecidas, não acharam, velho? Porque nos dois casos, o animal tá tentando não ficar preso. A única diferença é que o macaco sabe falar triplex. Comecei bem, hein? devia ter feito essa por último. Não, porque esse bagulho do macaco aí, do latino, né? Ele falou, o Nando até comentou que ele falou que agora ele achou o macaco, né? Ele falou que agora vai botar um chip no macaco. Ele tá achando que o macaco é um moque, ó, sério. Já já vai estravar o papagaio também, eu acho que essa piada foi ruim, enfim. Então, e o Lula, hein? Gente, não é mentira, vou tentar aqui do latino. Porque foi fora isso aí, eu vi que, não sei se já viram, teve uma época aí que o pessoal caiu matando em cima do latino que o macaco dele tava fumando um narguile, lembra disso? Aí ele recebeu um monte de mensagem falando que era maltrato com os animais, os caralhos, eu falei, foda-se, caralho. O latino já fez coisa muito pior. Velho, ele fez aquele que cantar. Aí a mãe do latino também falou um monte de coisa na internet, lá deu entrevista, falando, pô, ele liga mais pro macaco do que pra mim. Ele trata o macaco igual um filho. Claro, velho, o macaco é o que não vai quando ele canta. Tem que respeitar o maluco, né? Mas aí o Lula, vamos falar do Lula. Minha mina chegou, falou, você viu o dia que o Lula vai em cana? Eu falei, ah, como se ele não gostasse. Há anos ele faz isso. Aliás, acho que nem vai ser a primeira vez que o Lula vai ser preso, todo mundo sabe que ele já foi casado. Não vai piorar. Foi até generoso. Mas é nove anos, né, mano? A pena grande. Imagina se ele cumprir nove anos na cadeira, vai ficar mais tempo na cadeira do que na escola. Falar a verdade, velho, eu nem quero ficar comentando muito que eu tô de saco cheio da política. Você vê cada absurdo, né, esse bagulho do lavar jato. Eu vi esses dias, tava do nada, mudando de canal, tava o Maluf, defendendo o Temer. Não, que o Temer é um cara correto. Comparado com você, o Nardone é um cara correto, o Maluf. Essa semana aconteceu uns bagulho louco. Vocês viram o negócio do Justin Bieber daí, velho? Que ele se converteu, foi pra igreja, né? Vocês viram esse bagulho? Cancelou a turnê pra se dedicar à igreja. Eu não sabia, minha mina que falou, nossa, você viu que o Justin Bieber se converteu? Eu falei, eita porra, virou hétero. Deixa o maluco, tem um foco, é da hora. Falou, não, ele se converteu, entrou pra igreja, cancelou a turnê, e agora o que vai ser da música ser o Justin Bieber? Eu falei, ah, vai ser música. Olha só o que odeia o Justin Bieber pro Jopal. Acho legal, né, mano? O maluco se converteu pra igreja, acho do caralho. Tem gente que é ateu, não acredita em Jesus, nada dessas coisas, né? Olha como é Jesus, né, cara? Transformou água em vinho, ressuscitou, vai fazer o Justin Bieber parar de cantar, mano, Jesus. Jesus. Amanhã eu tô na missa, certeza. Eu vou assistir Bieber. Largou a carreira pra se dedicar à igreja, né, diferente do Fábio Assunção que largou a TV pra se dedicar à carreira. Mas é bom, o cara tem um foco. Teve o Neymar também, essa puta dessa novela, né? Você vira que ele trocou de time finalmente, né? Largou a Marquezine e foi pra dele no Novato. Só nos enche de orgulho, o menino Neymar, né? Que foda, né? Mas ele tretou lá, vocês viram que teve a briga no treino do Barça? Meu brother falou, de caralho, você viu? O Neymar saiu na mão no treino do Barça. Falei, caralho, tem isso? Tem o vídeo, olha aí. Aí eu olhei, nem porra nenhuma. É só o Neymar bravo indo pra cima, os caras segurando o Neymar. Falei, caralho, mano. Até na luta o Neymar simula. Que bosta. Dá um socão, caralho. Não, o que eu sabia é que ele ia largar o Barça pra ir pro PSG, não achava que era o UFC, entendeu? Mas, porra, que ia ser da hora o Neymar no UFC, né? Imagina o Galvão narrando. Ei, amigos, agora vem o menino Neymar. Ele que é muito forte na luta pelo chão e arremessa. Teve outro bagulho que rolou, não foi nem agora, foi na outra semana, mas eu achei que vale a pena falar com o Eduardo Costa, né? Cara. Os caras já estão ligados, a furada com o Eduardo Costa. Pô, porque o Eduardo Costa, cara, ele tem uma mina, ele namora a mina e resolveu presentear a mulher dele. Até é inormal, cara. Pô, legal, né? Aí ele deu um carro pra mim. Uma BMW. De 600 mil reais. Aí sabe o que a mina fez? Terminou com ele. Mas foi bom, cara. Isso fez eu valorizar pra caralho a minha mulher. Porra, levei no Habib, estamos juntos até hoje. Isso é mulher de verdade, cara. A verdade é que eles voltaram, né? Separaram, voltaram, estão juntos de novo. Eu sei exatamente o que aconteceu e eu vou contar pra vocês agora com exclusividade. que foi assim, o Eduardo Costa chegou, amor, não sei o quê. Pra quem não sabe, o Eduardo Costa é aquele cantor de sertanejo que parece que derreteu com o sol. Só pra pontuar, pra vocês entenderem. Aí ele falou, amor, comprei um presente pra você, trouxe um carro de 600 mil a BMW. Falei, então, Edu, tava precisando conversar. Acho que não tem mais nada a ver, nós dois juntos aí, tá? Até brigado aí. Mas acho que não vira mais. Acho que é melhor cada um viver a sua vida e ir atrás dos seus sonhos. Ele falou, porra, mas você vai terminar comigo. Acabei de te dar o carro. Falei, desculpa, não te amo mais. Ele falou, mas velho, nem o seguro eu paguei ainda. Ela falou, a gente não pode desistir do nosso amor. Vamos fazer essa relação dar certo. Foi mais ou menos assim. Aí hoje eles estão bem pra caralho. Ele ama o Eduardo Costa. Ela ama o Eduardo Costa. De verdade, eu vejo os bagulho na internet, esse cara, dá pra ver que ela curte ele. Parece até que ela botou um apelido no carro dela, agora chama de Eduardo Costa. Ele ficou felizão. Falou, ô mano, por que que é Eduardo Costa aí? Porque ele é bonito e forte igual eu. Ela falou, não, é que ele bebe pra caralho. Muito obrigado, senhoras e senhores. Teve duas coisas muito interessantes que rolou. Uma é que o, parece que o Barack Obama tá se separando e tem uma onda que vocês viram que o goleiro Bruno, ele foi liberado pra dar aula pra criança de futebol. Esse é o Brasil, cara. O Temer continua lá, né? Enfim, então eu queria começar falando sobre esse absurdo do caralho, que eu tô puto, como é que os caras dar liberdade pra esse maluco, o cara conseguiu sair da cadeia. O advogado dele deve ser muito bom, de verdade. Puta inveja pro Barack Obama. O cara conseguiu a liberdade, o cara conseguiu a liberdade, chimbinha. O amor acabou mesmo. Aí parece que, mano, eu tava vendo lá a notícia, se ele fosse divorciar, ele ia pegar a metade dos bens dele. Ele ia pegar carro, casa, dinheiro. Eu falei, cara, ele casou com a Giota. Aí parece que ela ia pegar 80 milhões de reais pra ela reconstruir a vida. A vida do Ike Batista. 80 milhões. Mas para eu pensar, não é muita grana. 80 milhões é pouco. Ô, 80 milhões, você faz o quê com 80 milhões? Toma um café no Starbucks. Caro pra caralho. Não, com 80 milhões você não paga nem o salário do Neymar, cara, é muito pouco. Obrigado. Uma pessoa gostou dessa piada. É difícil, cara, eu pensei hoje essa porra. Aí eu fiquei pensando, porque eles separaram, parece que vão separar agora, né? Ligeiro o Barack Obama. Por que ele não fez isso na época que era presidente? Imagina o B.O., com o advogado, separação de bens, ela ficando com a casa branca, estátua da liberdade. Aí eu vou falar, caralho, eu vou ficar com o quê? Você fica com o palho, cala a boca, entendeu? É só o que só, eu acho que você esperava mais dessa piada. A vida não está nem aí. Aí tem o bagulho do Bruno, vamos falar do Bruno. O Bruno saiu para dar aula para a criancinha, olha isso. Daqui a pouco vão contratar a Elisa e o Matsunaga para ensinar a criancinha a cozinhar picadinha. O cara conseguiu a liberdade, parece que o macaco do latino está louco para contratar o advogado do Bruno. Eu preciso dessa. Ficada absurdo, né? Já os caras vão pôr um maluco para ensinar a jogar rouba monte. O Lula para dar aula de português. Coloquei coberinho. Hoje vamos aprender a falar tripé. Imagina a aula com o goleiro Bruno. Pensa você, um aluno. Tipo, você falta um dia, não vai para trás. Você matou a aula, né? Se o futuro é isso aí, fala, pelo menos eu não matei minha mina. Vai dar. Primeiro dia ele vai ensinar a criançada a jogar cavadinha. Imagina, não, para você ser um grande goleiro você precisa de instrumentos. Então, pede para os seus pais comprar para vocês, uma luva, meião, chuteiro e um cachorro. os jogadores de futebol chamam de intervalo e o goleiro Bruno chama de banho de sol. Eu estava pensando aqui, acho que, mano, se bobear, acho que o São Paulo deve ter contratado o goleiro Bruno para dar umas aulas. Acho que é por isso que o time está indo para o buraco. Aconteceu uns bagulhos da hora. Vocês viram que o moleque que tinha desaparecido no Acre apareceu? Vocês viram? O moleque apareceu. O Acre ninguém achou ainda. É mais difícil. Parece que ele ficou seis meses longe e apareceu. Aí a família recebeu bem para a mãe. Viam as matérias que a mãe estava toda feliz. Fiquei pensando, se é na minha casa? Não, vocês lembram como ele saiu? Ele rabiscou toda a parede e deixou umas mensagens. Se eu chego em casa depois de seis meses minha mãe fala, ó, quem resolveu aparecer? Pode pegar a porra do balde e sabão e vai esfregar essa bosta dessa parede? Sou só empregada não, sou só arrombado. Que bom que você voltou, filho. Minha mãe ia ser assim, cara. Caralho, o moleque ficou seis meses. Seis meses desaparecido. Mas eu sei porque ele só ficou seis meses porque ele estava morando com os pais. Porque se esse cara fosse casado... Era uns dois anos pelo menos longe, né? Cara, seis meses longe de casa. Quer dizer, ele durou mais tempo na rua do que o Palmeiras na Libertadores. só queria falar, se você é corintiano em São Paulino e riu dessa piada, só queria lembrar que vocês também não estão na Libertadores. E é só o Santos, porra! Tira, desculpa, eu me empolguei agora. Não vamos falar de futebol, isso trai coisa ruim, puxou. Outra coisa, amanhã é dia dos pais, domingo é dia dos pais, e você viu quem vai ser pai de novo? Mr. Catra. Trigésimo terceiro filho. Segundo Catra, segundo a Polícia Federal é doze, segundo o Datafolha é setenta e oito. É muito filho, mano. Trigésimo terceiro, acho que esse próximo, ele nem vai botar o nome, vai botar um código de barra. Mais um aí pra registrar, muito filho, e amanhã é dia dos pais, eu fico pensando, imagina o Catra fazendo viagem em família, o cara tem que fretar um cometa pra levar todo mundo, e ainda fica de pé, que não cabe, 33 filhos, olha isso, é muita coisa, 33 filhos, porra, é filho pra caralho. Imagina o dia dos pais, amanhã, todos os filhos mandando mensagem, dando parabéns pra ele, o cara vai baixar todos os áudios no WhatsApp, e estoura o pacote de dados, a Tim vai ligar pra ele e falar, mano, põe camisinha, eu cabaço. Comédia é muito legal, cara, eu tô muito feliz de fazer isso aqui, mano, eu faço comédia há oito anos, lembro quando começou, é legal, tá lotado, lembro quando começou o primeiro show, me apresentei no bar pra três pessoas, e só metade gostou, foi foda aquele dia, e hoje tá cheio, eu passo um filme, lembro quando comecei, eu trampava com meu pai na época, tá ligado, e eu tinha um show com o Ventura, até que a gente fazia um show lá em Guarulhos, numa pizzaria, e eu fiz um show a primeira vez, e foi uma bosta, só que teve um riso, e naquele momento eu soube que era isso que eu queria fazer na minha vida, juro, aí no outro dia eu cheguei no trampo lá do meu pai, falei, pai, não vou mais trabalhar com o senhor, eu vou atrás do meu sonho, mas qual que é seu sonho? Meu sonho é ser comediante, ele teve essa mesma reação de vocês, porque o meu pai é um cara muito sincero, tá ligado, eu lembro quando ele foi me assistir a primeira vez, eu fiz o show lá com o Ventura Group, que a gente tinha o Rizereto, fiz o show todo nervoso, tá ligado, aí acabou o show, meu pai com toda aquela sinceridade chegou em mim e falou, bom, hein? Parabéns, muito bom, mas aquele Thiago Ventura, puta que eu pariu, que moleque engraçado, ele é muito bom, eu ri demais com ele, Di, ele é o melhor, como assim, pai? Falei, Di, você é o número dois, pô, e o Thiago é um, o Thiago é engraçado, só que o Thiago não conhecia meu pai, tá ligado? Aí ele viu, tava elogiando ele, acabou, ele chegou todo empolgado, falou, e aí, carai, cuzão? E o maluco ali, tava me elogiando, né? Falei, é, tá, quem que era? Falei, um bêbado. Não sei se vocês viram com o Edilson, lembra do Edilson, o capetinha? Ele foi preso, velho, por não pagar a pensão, e agora, pra ele sair da cadeia, tem que pagar 450 mil reais, é, melhor continuar preso. Não, não vale a pena, cara, tem wi-fi na cadeia, eu fico na cadeia, forra, não, mas parece que ele paga por mês, pro filho dele, nove mil reais de pensão, nove mil, quem é o filho dele? O Chiquinho Scarpa, velho, nove mil, mano, cara, se o Edilson é o capetinha, a ex-mulher dele é o Exu, caralho, é muita grana, velho, pô, eu tava pensando, pô, o que tá acontecendo com os jogadores, né, pô, o goleiro Bruno tá preso, o Edilson, o capetinha preso, pô, se eles acharem o meia, o time da cadeia tá melhor que o São Paulo, aí teve outra coisa que aconteceu, foi que o Bruno Galhaço recebeu uma intimação de despejo, velho, tá devendo aluguel, 50 mil reais, o Bruno Galhaço devendo aluguel, falei, mano, se o Bruno Galhaço não tem uma casa própria, imagina eu, me cadastrar no Minha Casa Minha Vida, velho, que bosa, o cara não, mano, o cara é um global, não tem uma casa, como tá difícil a situação do Brasil, né, parece que ele tá tão assustado, mano, quando ele liga no SBT, ele tem medo de aparecer o seu barriga, então ele falou, vim cobrar o aluguel. Mas na verdade não foi nem ele, aí ele se explicou, falou que ele alugou, ele foi fiador e pra familiares, tal, ele alugou a casa pra uns familiares que não pagaram, falou, minha família que tá morando lá, eles devem 50 mil reais, o cara ainda chama de família, esse Bruno Galhaço é foda, hein, mano, essa piada não foi muito boa, não. Aí teve uma outra coisa que aconteceu aí, também que eu queria falar, que foi que vocês viram que o Fábio Assunção proibiu o filho dele de participar do filme do Danilo Gentili, porque segundo o Fábio Assunção, o Danilo Gentili é um mau exemplo. Eu vou repetir, o Fábio Assunção... Gente, o Fábio Assunção... Pô, se levar o pé da letra, o Fábio Assunção não pode ser pai, cara, que é isso, imagina, o Fábio Assunção querendo falar... Olha, de boas maneiras. Já o Pérex vai querer falar de boa saúde, também, tá ligado? Ana Maria Braga de corte de cabelo, o que tá acontecendo com o mundo, velho? Mas eu sei o que aconteceu, como é que foi lá que ele contou pro filho dele, falou, ó, filho, eu não quero que você faça o filme do Gentili, porque esse Danilo Gentili, ele é um mau exemplo. Falou, pai, não, não quero saber, esse cara aí não me cheira bem, não, velho. Falou, falou, filho, não quero você, você tem que pensar na sua carreira. tá bom, vou respeitar que de carreira o senhor entende, né? Fala, como assim, filho, porra, eu sei que eu errei, mas, pô, quem nunca errou, que atira a primeira pedra aí, né? Fala, pai. Vocês viram que essa semana acharam uma larva dentro da comida do Edu Guedes? Isso foi ao vivo no programa, ele cozinhando lá na Rede TV, no programa dele, apareceu uma larva. É nojento, né? Mas se fosse no Bob's, ele ia ser funcionário do mês, vamos falar a verdade? E aí o filho comer uma comida com larva do que no McDonald's, por exemplo. Nossa senhora, eu como no McDonald's, eu saio me cagando inteiro. Acho que os caras põem a Kitívia no hambúrguer, não é possível. Eles deviam mudar aquele nome da propaganda lá, ser pequenos preços, grandes cagadas, sério. Porro tudo. Mas parece que o Edu Guedes não viu, na verdade ele não viu a equipe, não viu, o público não viu, porque ninguém vê a Rede TV, ninguém assistiu. Ele ia ter mijado no prato, ninguém ia saber. Mas aí parece que, mano, o orçamento da Rede TV é tão baixo, é tão ruim, que parece que o Edu Guedes chegou no diretor e falou, mano, eu tava vendo o programa da Ana Maria Braga, e eu quero ter um bicho no meu também. Ele falou, então pega essa larva ali. A Rede TV, gente. Teve outra coisa que rolou também, o Paulinho, lembra do Paulinho, foi apresentar no Barcelona e bateu o recorde de venda de camiseta, ele vendeu uma. Uma. Eu não consigo acreditar que isso seja verdade, não dá pra acreditar que alguém compraria a camiseta do Paulinho. uma camiseta, uma. Põe no peixe urbano essa porra aí, mano. Não, acho que o cara não deve ter família, não é possível. Pô, será que a família dele não se reuniu, mandou mensagem no grupo da família, falou, gente, tá ouço as vendas, vamos comprar. As caras chegaram na loja do Barcelona, falou, camiseta do Paulinho, manda 12. Quanto tá a do Messi ali? Então vai essa bosta aqui. Ninguém compra, essa piada foi meio ruim. E é engraçado que no futebol, sempre que acaba o jogo, os caras trocam a camiseta. Imagina o Paulinho no jogo, do Barcelona, ele tira a camiseta, ô, me dá essa camiseta do Betis aí, pega a minha do Barça, os caras, não. Compra você, tá ruim as vendas, mano. dá um jeito. Outro barulho que aconteceu também, cara, aconteceu ontem isso aí, que o Chuck Norris, o cara mais foda do planeta, ele sofreu dois infartos, em uma hora, e tá vivo. Aquele é o Chuck Norris, caralho. Se ele sofresse mais um infarto, ia poder pedir música pro Drauzio Varela. o Chuck Norris, o cara foda, ele sofreu um infarto, vai, ele sofreu um infarto dirigindo. Imagina a cena, ele aqui dirigindo, é a mulher dele do lado, tava do lado, ela, você tá bem, mofo? Ele falou, suave. Só tô tendo um infarto. Mas não é melhor a gente ir no médico, pra falar, para de ser viado, cara. Só um infartezinho. Tá com fome? Vamos passar no graal. O Chuck Norris, sofreu dois infartos, um foi no banheiro, tomando banho, eu falei, tá com a punheta poderosa, o ladrô. É o Chuck Norris, caralho. Imagina você, é uma rola, e a mão do Chuck Norris segura você. Tem um infarto mesmo, não adianta. Toma um da porra, esse Chuck Norris. Chuck Norris é tão foda, que eu acho que quando ele goza, sai o Rodrigo Wilbert. Felizmente, não vai ter como não falar desse assunto, né? Esse maluco nojento, escroto, que ainda batendo punheta no ônibus aí. Ficou otário. O pessoal até comentou, pô, tenho certeza que vai falar desse assunto, meio delicado, não é perigoso falar da gozada. Falei, só se pegar no olho. Pode me deixar cego. Não, mas puta maluco isso, como é que pode o ser humano, o que tem na cabeça, o cara indo em um busão, bater uma punheta dentro do ônibus e já que lá em alguém, velho. Pô, o Frota, viu? Falou, exagerou, compadre. Precisava tanto. Pra que bater punheta no ônibus? Pra isso que existe o Uber. Mentira. O cara gosta de se masturbar com gente vendo. Pega o Uber, pô, mano. Na verdade, ele é um criminoso, né? Tinha que estar preso. E não foi, né? Ele foi preso, aí soltaram ele e ele já fez de novo. Quer dizer, se ele gozar a terceira vez, vai poder pedir música pro Mr. Catra. Eu não entendo o que o juiz tem na cabeça pra liberar um criminoso. É um criminoso, mano. Imagina como deve ter sido o processo, o bagulho rolando, o cara entregando papel, lá o juiz lendo. Que porra é essa aqui? É minha mesma, meritíssima. Eu que tô fazendo essas coisas aí. Porque é um crime, cara, pô, eu acho que... Porra, eu gosto de bater punheta. Sou casado? Mas bato na minha casa como um ser humano normal, tá ligado? Não, eu sou viciadaço em casa. Nossa, eu bato às vezes com a esquerda pra parecer que é uma estranha, tá ligado? Não, eu gosto de bater às vezes, eu tô transando com a minha mina, ela tá mal da hora, a gente tá assim, eu... Acho que depois eu vou bater uma punheta. Que é esse o toque que eu dou pra você, punheteiro? O que faz? Mano, punheta é igual cocô. Só faça no banheiro da sua casa. Isso é um crime, mano. Mas eu fico imaginando, ninguém percebeu, imagina esse cara é taradaço, né, mano? Passa os zonas, imagina ele dando sinal, pô. Os caras prenderam ele em flagrante, imagina na hora da cena o policial entra, parado, mão na cabeça! Já tá, seu guarda. Falaram as duas, Cara escroto do caralho, mano. Mas, de verdade, ainda não entrou na minha cabeça assim, porque eu sou casado, pô, eu tenho muita familiares, mulheres e tal, eu não consigo entender como é que o juiz teve essa cara, essa cara de pau, desculpa, só o Brasil lembra dessas coisas, até trouxe aqui meio que uma declaração do juiz falando o motivo, porque não, soltou o cara, vocês tão sabendo, o cara foi preso e soltaram ele, vou até pôr o óculos pra ler aqui. Nossa, tão feio, mano. Aqui, o trecho que o juiz falou, explico, ponta, ele fala, o crime de estupro tem como núcleo típico constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal, a praticar ou permitir com que ele se pratique outro ato libidinoso. na espécie, entendo que não houve constrangimento. O que, seu juiz? Mano, outro dia, sem querer, mandei um nude no grupo da família, fiquei constrangido pra caralho. Aí o maluco goza nos outros, não tem constrangimento, irmão. Ah, vá se fuder, juiz, na boa, não tem como. Quem que ensinou o significado de constrangimento pra esse juiz, A Vanusa, não sei. aí ele continua assim, sabe? Tá, no constrangimento falando, tampouco violência ou grave ameaça, pois a vítima estava sentada em um banco de ônibus quando foi surpreendida pela ejaculação. Seu juiz, a partir do momento que você não tá transando e tem uma ejaculação, sempre vai ser uma surpresa, caralho. Isso é idiota, mano. Dá pra entender, cara. Surpresa. Qual foi o último aniversário do amigo seu? Falou, adivinha que eu tenho aqui. Aí ele continua, ele finaliza falando isso aqui. O ato praticado pelo indiciado é bastante grave. E por que soltou o maluco, porra? É grave, precisava o quê? Atirar na mina, mano? Olha esse juiz, mano. Quem que tá fazendo o discurso do juiz? É a Dilma, mano? Não acho certo nem errado, só sei que não foi errado e nem certo. Vamos saudar a mandioca e já era. Show de humor, tal, mas eu fico ofendido pra caralho com isso, de verdade. Como homem, principalmente como brasileiro, tá ligado? Esse tipo de coisa é o que me dá uma puta vergonha de ser brasileiro. Eu amo o meu país, mas é... Cara, como é que pode? Não basta a corrupção, desemprego, a peste, uma estrutura de saúde, educação. Tipo, mano, o cara... E ele fez de novo já, e vai fazer de novo porque vão soltar ele outra vez, tá ligado? Ele é um criminoso, é um bandido, tem que estar na cadeia, tem problemas mentais, tá, mas vai ter problemas lá na cadeia, cara. É um absurdo isso, de verdade, ficou... Mano, constridasse até como homem, sabe? Acho, mano, me irrita de verdade isso aí, tá ligado? Porque, se eu até puder... Eu sei que é um show de comércio, desculpa dar falando isso, é um desabafo, mas se eu pudesse falar alguma coisa pra esse cara, pra esse juiz, eu só falaria uma coisa, vão tomar no meio do cu, mano, na moral. Eu queria começar já falando algumas coisas que aconteceram, eu fiquei sabendo hoje que a justiça decretou a prisão do latino, vocês viram isso, mano? Tá devendo pensão, eu falei, caralho, o macaco? Quem tá cobrando ele? A Jane? Caralho. Que bosta, né, mano? Mas não é isso, parece que finalmente o juiz percebeu que as músicas não eram dele, por plágio. Bosta de piada, esperava mais. Mas acho bom que o latino esteja preso, mesmo pra ele ver de verdade o que é o cu duro, não é? Essa já foi melhor, vai. Essa eu acertei. reconheço aí. Eu vi uma também que uma mulher lá na Itália, ela casou com ela mesma. Vocês viram? Essa mina casou consigo mesmo. Isso quer gostar de punhenta, né? Não, imagina. Nunca fez tanto sentido o significado de pedir a mão da pessoa. Ela casou com ela mesma, cara. olha que louco tal mundo, né? Não, mas casou de verdade, pode procurar na internet, tem tudo isso aí. Tipo, ela fez festa, chamou os amigos, parente, teve padre, e só não teve noivo, mas... se casou sozinho. Imagina o padre, declara marido, não, mulher... Sei lá o que eu declaro aqui, velho, é doente. Mas claro que não foi aquele casamento tradicional, que ela não usou o vestido, não, ela usou uma camisa de força, tá ligado? O padrinho dela foi Norman Bates, tá ligado? É só pra quem tem referência no psicose. As pessoas estão loucas, né? Aí ela deu uma declaração, falando assim, não, mas não importa, tipo, ela tem 40 anos, falou, eu tava com isso na minha cabeça há muito tempo, quando completasse 40 anos e não tivesse ninguém, ia casar comigo mesmo, mas isso não impede de um dia eu casar com outra pessoa, quer dizer, ela casou com ela mesma e ainda assim tá pensando em divórcio, quer dizer, casamento não é pra acontecer, mano. Tira isso da cabeça, não dá certo nem com você, vai dar certo com quem? Não tem ideia de bosta, né? Por falar em casamento, pô, vocês viram que morreu, eu não sei falar o nome dele, cara, eu tava ensaiando lá atrás com a Afonso, é Hugh Hefner, não sei, o fundador da Playboy, da revista Playboy, é isso, não foda-se o nome dele, morreu, grande gênio, tem que respeitar, fazer um minuto de silêncio, porra, tem que homenagear o cara que ele deixou a gente homenagear muita gente já na vida. O cara inventou a Playboy, ele morreu com 91 anos, tava contando com a Afonso lá atrás, ele falou assim, pô, mas morreu do quê? De 91 anos, cara. Você tá surpreso que ele morreu? Você tá surpreso, pô, tá vivo ainda, caralho? Qual o segredo, cara? Mas aí a gente ficou curioso, eu fui ver lá na notícia, tá escrito que era causas naturais. É o que eu esperava mesmo, né, mano? Bem natural, o cara de 91 anos morreu. E ele era casado com uma modelo, você tá comendo muita modelo lá, gente, ele era casado com uma modelo 60 anos mais jovem que ele. O cara tinha idade pra ser pai do tataraneto dela, assim, tipo, não sei, tá muito velho, mano. 60 anos mais jovem, a menina é tipo o Temer da Playboy. Eu gosto, cara. Eu fiquei meio triste, assim, porque puta lembrança batendo, assim, da minha adolescência, tá ligado? Lembro a primeira Playboy que eu comprei na vida. Porque hoje o mundo tá uma bosta, você é jovem, você bate punhento a qualquer lugar, né? Tipo, tá muito fácil você ter acesso à putaria, né? Outro dia eu tava na rua, eu tropecei, minha mulher falou, bateu no buraco, não, a buceta, tava aqui, ó. Muito mais fácil. Na minha adolescência era a maior treta bater punheta, era tipo a missão impossível da punheta. Eu tinha que ir na banca de jornal com 13 anos comprar a Playboy. Eu lembro que a primeira que eu comprei foi da Kelly Key. Aí outro dia eu vi a foto da filha da Kelly Key, eu falei... se não tivesse ido pro ralo podia ser minha, né? Podia. E era difícil você conseguir bater punheta, então eu tinha 13 anos, primeiro eu tinha que ter 10 reais pra comprar a Playboy, já era difícil com 13 anos, né? Aí tinha que ir na banca pedir a revista com 13 anos, o cara tinha que vender. Depois disso eu tinha que ir pra casa com a revista escondida, assim, tá? E bater punheta em algum momento que tá todo mundo dormindo. Olha que treta... É tipo o James Bond da punheta, né? O James Bronha, né, mano? Abrir a revista Bronha. James Bronha. É uma maior treta, tá ligado? Bater punheta. Muito difícil, cara. Hoje tá muito fácil. Acho que por isso que o cara morreu. Não tem por que mais existir a Playboy, tá ligado? Você compra a revista da Playboy, você vai abrir a revista e tem o negão da picona, assim, sabe? Essa piada também achei que ia rolar. Teve o Lula também, o bagulho aí do Lula, né? Dos documentos lá, as paradas do aluguel, né? Não tem muito o que falar do Lula, a não ser que o Lula é tipo o Seu Madruga, né, mano? Um vagabundo bêbado que tem problemas com aluguel. Eu tava lendo, procurando aí pra falar pra vocês alguma coisa aí e eu descobri que lançaram agora, lá na Zona Leste, um poço de gasolina do Habibs. Vocês viram isso, velho? Um poço de gasolina do Habibs. Imagina você abastecer seu carro no poço do Habibs. Vai ser a primeira vez na história que um carro vai ter diarreia. Puta vacilo do Habibs, né? Não, é ruim pra eles, tá ligado? Porque eles correm puta de um perigo das pessoas descobrirem que é muito mais seguro tomar gasolina do que comer no Habibs. Você vai abastecer álcool e gasolina é calabresa. Põe aí, garoto. Você abastece o carro sai falhando, né? Porque a vela não tem farinha na gasolina. Só tem farinha na porra do Habibs. Fábio Assunção. Só saiu de improviso. Eu não queria falar isso, eu juro. Saiu sem pensar. Teve outra coisa que aconteceu o goleiro do Flamengo, Manjo Muralha, aquele goleiro que não pega um pênalti. Os caras descobriram que ele fez um gato na luz da casa dele. Como tá ruim o Brasil, né? O goleiro do Flamengo não pega um pênalti, mas faz um gato. Agora ele vai trocar Flamengo pelo Bangu 2. Ele corre o risco de ser preso, mano, que é um crime que dá até oito anos de cadeia. Quer dizer, não basta ele ter perdido a posição com o Diego Alves, agora vai ser reserva do goleiro Bruno. Vai ser difícil ele se livrar assim, cara. Ele vai ter que achar um advogado que seja bem diferente dele, tem que achar um advogado que é bom de defesa. Os flamenguistas eu sei que gostaram dessa piada, tá? Foi infame, mas é boa. Teve outra coisa que aconteceu também que eu li aí que a Ana Rico, uma mãe de Ana Rico, ela é casada e tal, eles têm um filho, eles fizeram uma entrevista aí na internet, uma matéria falando que não querem que o filho dela seja um mimado, que ele tem que aprender que ele não é o único no mundo. Então, o marido dela falou que o nosso filho ele vai comer marmita e andar de busão. A Ana Rico. Ela mora numa mansão de 5,6 mil metros quadrados. Acho que é por isso que o moleque precisa de um busão. Só pra chegar na cozinha pra jantar, tá? A casa é muito grande, é muito gigante, acho que os empregados estavam sem parar pra conseguir ir limpando os gandos. Entre o quarto e o banheiro tem um graal no meio, tão grande que é. Imagina o pai falando, ó filho, você precisa aprender as coisas da vida, que aqui não é tudo fácil não, você vai ter que andar de busão. É por isso que o pai foi lá e comprou um ônibus, esse aqui é o motorista, esse aqui é o cobrador, vai pra escola agora. Vai ser muito bom ser filho da Ana Rico. Mas enfim, aí a Ana Rico, nessa mesma entrevista, ela falou que o lugar mais estranho que ela fez sexo foi nesse apartamento, quando eles mudaram, não tinha móvel, não tinha luz, não tinha nada. ela transou na minha casa. Eu vi com a minha mina essa matéria, até minha mulher ficou curiosa, falou que foi o lugar mais estranho que você já transou. Eu falei, Osasco. E eu gosto sempre de falar também no meu show, os bagulho estão rolando na semana, eu sei que essa semana agora, terça-feira, é o Halloween, vocês estão preparados pro Halloween? O brasileiro caga pro Halloween, né? Porque nos Estados Unidos você fala, mano, os caras dão doce, bala, quer dizer, o que eles chamam de Halloween é o que a gente chama de Uber. bem pior, tá ligado? Acho engraçado que na época do Halloween, o ano passado, as pessoas estavam fantasiadas, eu fui pegar o metrô lá na linha vermelha e a linha vermelha, então, não dá pra saber quem tá mesmo fantasiado. aí o inocentou, já tava quase em Itaquera, vai vendo? Aí eu falei com a moça, nossa, meu, que foda essa sua fantasia de bruxa legal pra caralho, velho. Ele falou, então, eu trampo no Bob's. Como é que eu vou saber essas coisas, velho? Dizem que o dia 31 é o dia de descanso da bruxa, né? É por isso que terça-feira a Ana Maria Braga não vai apresentar mais o que eu sei. Tava acontecendo um monte de coisa, eu gosto de ouvir que o Rio de Janeiro bateu um recorde, entraram pro Guinness Booking, não é de bala perdida, cara, é de fizeram a maior roda de samba do planeta, vocês viram essa notícia? Maior roda de samba do planeta, é fácil, é só chamar o Pericles. Eu lembrei de uma piada do Halloween que eu tinha esquecido. Porque no ano passado eu fui numa festa de Halloween, cara, mas só tinha lésbica na festa, só lésbica. A gente chamou ela de Halloween Man. Eu devia ter lembrado dessa piada. Achei que ia dar certo, enfim. Aí teve outra coisa que aconteceu, essa parada aí do papel higiênico preto, vocês viram? Você vira essa porra aí, mano, deu maior confusão. Eu nem quero entrar no mérito da parada do racismo e tal, mas eu queria falar que eu achei meio nada a ver se a Maria Marina Rui Barbosa pra ser a garota propaganda. Mano, como é que você põe alguém que não caga? Cara, que credibilidade vai passar? Pô, põe o César Menotti. Eu falo, pô, vou comprar. Pô, se tem alguém que entenda um barrão é esse gordão aqui, que pô. Vai passar credibilidade, tá ligado? Mano, o papel higiênico é preto, caralho, que bosta. Imagina como vai ser ruim a vida dos punheteiros, né, mano? Vai ficar a prova do crime, lá. Vai falar, na próxima eu gosto, na cortina, e foda-se. Não esqueci mais nenhuma também. Não, porque os caras falaram, não, a gente tiveram a ideia de fazer o papel higiênico preto porque é chique. Falaram, não, que é mais chique. Falaram, e daí, meu, é o Chiquinho Scarpa agora, mano. Foda-se que é chique, né? Mas eu fiquei meio puto que você ia botar a marinha, não tem nada a ver, cara, porra, não faz sentido. Mesma coisa se você botar o Lula pra vender luva. Eu fiquei sabendo hoje, eu não consegui, tô tentando falar algumas coisas que eu fiquei, estava viajando pra caralho, eu fiquei sabendo que a Fátima Bernardes tá namorando, né? Vocês viram, cara, namorando. Eu achei engraçado que a internet inteira surpresa, né? Nossa, a Fátima namorando, lógico que tá namorando, pô, já tem dois anos, dois anos, porque ela tem um encontro todo dia, porra, tava lá. A piada eu pensei ali atrás, agora, falei, dá pra tentar fazer. Mas, enfim, agora ela tá namorando, a Fátima Bernardes namorando, né, cara? E o cara, ele é um maluco, que é um ativista, um advogado, que metia o pau na Globo, cara, criticava a Globo pra caralho, ela falou, viu que não deu certo, falou, vou meter o pau mesmo, nos funcionários. Já era, né, mano? E tem um bagulho engraçado que aconteceu, até pegar aqui, que a internet ficou meio em choque, assim, com essa notícia, teve um comentário muito bom de uma mina aqui, o nome dela é Kedema. Já dá pra esperar a coisa boa de uma Kedema, né? E, tipo, ela felizona que a Fátima tá namorando, e ela foi dar os parabéns pra Fátima. Ela mandou uma mensagem muito boa, ela falou assim, parabéns, Fátima! Que o cara, é importante falar que o cara é um pernambucano, tá? Ela falou, parabéns, Fátima! A rola de um pernambucano, é a melhor rola do mundo! É, pica de açúcar, a mulher comentou isso, eu achei engraçado, achei um pouco contraditório da parte da Fátima, né, namorar um pernambucano, cansei de ficar vendo ela falar que linguiça era seara, a piada eu pensei agora, também, lá atrás, falei, dá pra tentar fazer também, tô viajando muito, gente, não tá fácil, enfim, aí, eu fiquei pensando no William Bonner, vocês não pensam nele? Porra, eu fiquei assim, meio chateado, acho que o William Bonner tinha que dar a volta por cima, pegar alguém forte pra alguém do jornalismo, namorar uma mina do jornalismo, imagina, abre amanhã o Facebook, tá lá, William Bonner em relacionamento sério com Evaristo Costa, achei da hora, outra coisa que aconteceu essa semana, nem notícia, nem nada, é que eu fui ver o filme do Thor, o novo filme do Thor, já viram, vai assistir, que filme foda, eu não vou dar spoiler, tudo que eu vou falar aqui tá no trailer, pode ficar tranquilo, mas eu queria recomendar, puta filme da hora, divertido pra caralho, muito bom, cara, tem os momentos tristes, a hora que o Hulk morre é foda, mas o filme, o filme é muito, mentira, cara, tô brincando, foi o Loki, mas, zoando, mas o filme é da hora, assim, pra caralho, e eu assisti o filme, eu cheguei numa conclusão, cara, eu falei, porra, agora é oficial, mano, o Thor, ele fica lindo, de cabelo curto, né, tá maluco gostoso do caralho, deve ter a pica de açúcar também, isso é pernambucano, não, ele é gostoso, o Thor é bonitão, eu achava engraçado que o Thor tinha aquele cabeloso, aquele cabelão sedosão, como é que ele tem esse cabelo em açúcar? Será que, tipo, ele tava em casa, deitaram com a menina dele, e falaram, amor, preciso dar um puninho na terra, hein, falou, o que aconteceu? Acabou o Pantheirinho, cara, e é um momento triste do filme, cara, eu não sabia, o Thor, ele é apegado pra caralho com aquele cabelo, ele ama o cabelo, cara, ele ficou tristão quando cortaram, nossa, foi muito triste, nossa, parecia a Camilla no Laço de Família, tá ligado? Falei, mano, o Thor tá com câncer, não acredito, e a vilã do filme também é boa pra cara, a vilã do filme tem no trailer também, que a mina, ela quebrou o martelo do Thor com a mão, mano, aquele martelo que só o Thor consegue levantar, ela quebrou com a mão, na hora que eu vi a cena, eu falei, é por isso que essa mina tá solteira, cara, imagina a punheta dessa mulher, mano, tem que ter a rola do Hulk, senão não adianta, e é isso, ai, caralho, já esquecendo, preciso dar um recado pra você, desde o começo do show, eu tô pra dar um recado, eu esqueci, peraí, alguém perdeu um bebê? ele tá lá no camarim desde o começo do show, não sei onde tá o pai, a mãe, então eu queria falar, gente, a sorte de vocês que é o show do Di Lopes, porque se fosse do Rafinha Bastos, então quem perdeu o bebê, vai lá no achados e perdidos do teatro, tá bom? só antes de continuar aqui, queria abrir um parênteses pra falar um bagulho que me irritou muito, vocês viram aí o Naldo, velho, lançou um novo batidão, filha da puta, covarde do caralho, bateu na esposa dele, cuzão, que é a Morango, mulher morango, já ele é o homem banana, cuzão do caralho, filha da puta, fiquei puto com ele, tá ligado? porra, até um toque que eu queria dar, de repente, pro futuro, quem tá vendo aí, esse bagulho vai pra internet, você pretende um dia namorar, casar o Naldo, velho, faz um convênio, até pra motorrino, aquelas músicas de bosta também, você tem que ouvir, não, vocês viram isso, que ele fez um vídeo chorando, se desculpando, a mulher não viu, tava em coma, e outra, não tem wi-fi no SUS, né, cara, aí eu fiquei puto com esse maluco, mano, ele bateu tanto na moranguinha, que deu pra fazer uma caipirinha, aí eu fiquei pensando, imagina um bate-bola com o Naldo, uma entrevista com ele, imagina como seria, tá ligado? Estamos aqui com o Naldo, vamos fazer um bate-bola, lugar que você mais gosta de fazer sexo, ele no box, uma comida, batata ao murro, bebida, porradinha, o que você mais gosta na sua mulher, com certeza é o roxo dos olhos, uma música, e o nosso santo bateu. E o Maluf, né, foi preso, o Maluf foi preso, mas ele também, vocês viram que ele foi diagnosticado com tumor na próstata, né, e estão fazendo de tudo pra remover o tumor, né, tô falando dos advogados que tentam tirar ele da cadeia. Não, precisa aplaudir não, que é isso. A chorro pesado, não aplaude não. Não, eu tô brincando, obviamente, estão fazendo de tudo pra tirar o tumor, até porque acharam que é muito ruim pro tumor ter um Maluf. E eu fiquei assustado, não sei se você tá ligado com esse tipo, esse crime dele foi há 20 anos atrás, tipo, ele foi preso agora, e eu vi o Maluf, fazia tempo que eu não vi o Maluf, ele tá todo fodido, gordo, viu que ele tá gordo? Agora eu entendi por que ele tá em regime aberto. Obrigado, Márcio. Márcio contagiou a galera. O cara do Márcio é muito boa. Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui. Pô, ele ficou... E eu sempre tive essa dúvida, desde a época que o Maluf era prefeito, governador, botou o pita, essas porra, eu falei, o que será que vai acontecer primeiro? O Maluf preso, ou fura a fila? E não é que ele ganhou, furou a fila e ganhou, foi preso, grande Maluf, né, mano? Pô, 20 anos pra prender o Maluf, quem que tava julgando? ele, o Rubinho, né, mano? Pô, aí, desse link aí, foi entrando no assunto do Rubinho, que você viu que o Rubinho, ele é muito devagar, mas achei legal a atitude dele, ele se vestiu de Papai Noel, pegou vários presentes, foi na Cracolândia e deu pra garotada. Pena que foi em maio. Achei que ia explodir essa, Não, não precisa aplaudir por dó também, não. O B é muito, o Rubinho atrasa mais que menstruação de puta, é, mas, só também, é que eu tô no Renascense e tem umas puta aqui em cima, vocês tão ligado? Ninguém se identificou, cara? Que merda, deixa eu ver se tem outra ali. Passou toda aquela saudade que eu tava desse desafio. de verdade, foi muito legal a iniciativa do Rubinho, não foi a primeira vez que ele deu um presente, cansou de fazer isso pro Schumacher, na última volta, Fórmula 1 vocês não curtem também, boa. ta fiada boa, cara. Pô, aí vocês tão exigindo muito, a fiada foi boa. Mas é muito legal, pô, e na Cracolândia dá pra criançada presente, pô, realmente o Rubinho tirou leite de pedra. Vamos lá, tem mais um assunto aqui. Que é o vereador, que o maluco se masturbou numa escola, olha como esse cara é burro. Ele bateu o punho, tá na escola, de boa. Aí ele foi mandar pra alguém, sei lá, aí ele publicou, acho que no Face dele. Aí acabou a vida desse maluco, ele é tão cabaço, que o cara que goza no busão, fala, ih, que vacilão, não vai dar nada. Amador. Amador. Eu vi o vídeo, esse cara é de direita, hein, mano? Durou 30 segundos o vídeo dele, se ele fosse pego lá no bagulho da Oderbrecht, o apelido dele ia ser ligeirinho. Essa foi uma piada mais... tapa na cara da sociedade, era. Puta do mar. Aí estão pedindo a castração, tinha pedido a castração desse maluco, só eu, o cuinho inteiro do caralho, né? Aí os caras ficam putos com ele, deram os porros, e os caras falam, mano, você é idiota, se esse Márcio do Boa não é uma escola, você não se toca. Ele falou, claro que eu me toco, você não viu o vídeo, caralho. E ele é do PSB, agora que eu sou, que é Partido Sobronha. e aí,